eu te desafio nos 200 metros, se prepara que eu vou te mostrar um antebote, o choro é livre salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, como vocês viram no último vídeo, o nego bala me desafiou o HC versus a S1000 Drag, esse neguinho eu acho que ele está peru, bora para o vídeo estamos aqui posicionado, ainda aqui no Chutoyama, as duas motos, mas antes lembrando vocês rapaziada que ainda está rolando aquela queima de estoque da loja do mecânico, mano, e olha aqui que carrinho mais top então se você quer um carrinho como este, ou outras ferramentas, furadeira, lixadeira, várias ferramentas para você pôr na sua oficina, você que está abrindo, ou está querendo reformar, trocar suas ferramentas aí, mano então, você vai entrar aqui no link que está aparecendo aqui, ó, do site da loja do mecânico e colocando o cupom AUTOGIRO3, você vai ter um super desconto, mano lembrando, entra na loja do mecânico, compra, adiciona tudo no seu carrinho e você vai lá em cupom de desconto e coloca AUTOGIRO3, certo rapaziada? então, vamos aí, iniciar esse desafio aqui, que esse nego vai estar maluco, mano, olha lá está até prendendo um boraneiro aqui, ó, olha lá é, é, para ver se ele emagrece um pouco, né eu quero ver então, então você vai ficar na responsa de filmar ele tomando a benga ali deixa pra mim, pai e o Vinão vai filmar a saída, certo? quem não pode roubar, eu? eu não roubo não, quem rouba, eu nem bala se roubar, vai voltar não sei não, Vinícius, você acelerava, ó é mesmo? pode sair com uns 10 milzinho, senão você vai tomar é mesmo? não, mas, é, é, é tipo assim, eu já sei que eu não vou sair na frente se eu escutar aquela mochada sabe o que eu não sei, eu já sei que eu não vou sair na frente, porque a BM tem, ela tem um delay meio de baixo ainda mais que ela está alongada, tudo e se eu mandar a mão com força mesmo, ela vai sair patinando, tá ligado? é, é verdade então, é, ele está ligeirinho esse nego ele está ligeirinho, ele sabe então, peraí da onde, já fala pra mim, da onde, da onde, vai das árvores, das árvores ali qual, essa daqui? é não, já sei lá do poço, lá atrás lá não, lá é, ou, mil metros isso aqui não, mas, é, é duzentos metros aquilo lá não é duzentos metros não, duzentos metros é daqui hãm até naquela árvore lá nessa daqui? é não, na, na de baixo lá não, essa aqui na primeira não, mas, aí não dá duzentos metros não não dá, não dá aí não dá não, meu amigo a gente me dá, perguntei aí não, conta que combustível come essa, essa moto aí bota combustível lá, combustível aí não dá não, meu amigo, você está me roubando combustível? você está me roubando você está me roubando, porra não, vamos falar com o senhor não vai dar duzentos metros, aqui está dando cem metros eu contei duzentos metros, dá dá duzentos passos, então dá duzentos ó, duzentos metros, vai dar dessa árvore até lá naquele carro branco lá, que do tio Toyama chegou lá mais ou menos o tio Toyama está lá, ele vai assistir o vídeo não, mas lá ele falou que não pode passar dali tem que ser antes é então você dá árvore aqui mesmo ele falou para nós já cem metros, então eu vou tomar no papeiro vai cem metros, é duzentos metros rapaz, mano vamos pegar, vamos pegar vamos pegar então, beleza, então, rapaziada, está aqui a S1000RR Drag, mano, olha aqui, ó é uma moto rápida mas para sair com aquela aquele diabinho aqui, eu não sei não, hein, mano isso aqui está rápido, hein e lembrando, para quem assistiu o último vídeo essa moto aqui está com quarenta por cento de nitro do nosso parceiro MM Raceful, mano o combustível do momento então, quer dizer o negócio está bom aqui para o Nego Bala porque a moto aqui é meio murcha de sair, tá ligado? só que vai ficar ruim para ele de final então, mano, não sei o que vai dar não sei se eu vou conseguir pegar ele de final e não sei também se ele vai conseguir sair realmente da minha frente bora aí, ver o que vai dar bora então, trepa nas motos vai filho, bora não enrola ou não? não enrola ou não? não, olha aqui eu tenho que dar tranco também hã? pode dar um tranco também ah, eu dar um tranco? vamos e aí e aí Eita, eu vou botar ser ele Eita, eu vou botar ser ele Já era, Ricão tomou Ele roubou, mano Tomou bonito Mano, eu não sei, vai ter que averiguar pelo vídeo Mas parece que tomou Tomou bonito Tomou, neguinho Eu achei que tinha que ser mais perto Para ganhar, porque nós é os piratão Mas o Rick acho que vai ter que aumentar O pega O cara diminuiu a distância Ele se aproveitou Roubou, meu amigo Não acredito, não acredito Eu não acredito, meu amigo Onde que eu não perdi o gol do lauge contra Eu fui assim na lauge contra Saiu, bagulho, mano Você quer dizer que vai ser melhor de três? Não É uma chance só, filho Pega um só, né? Pega um só, né? Ele roubou, mano O Rick ficou chupando o manga lá O Rick ficou chupando o manga lá, mano Ele roubou o combustime Primeiramente Ficou chupando o manga lá O Rick me abandonou Primeiramente Olha o desvio Primeiramente Primeiramente Que ele está no combustime 40% de litro É o combustime Pô, eu roubo ouro, não Não vale Você não sentiu Qual o seu bagulho? Não, abandonou o seu, mano Tá ligado na madeira, neguinho Tá chorando Pô, um bagulho desse tamanho, mano Não vai ter revoque? Porra Fudeu! Não vai ter revoque? Nossa, isso aí caiu parede É o piratão aqui, filho Tem que estar vendo Não cai não, não cai não, não cai não Não cai não, não cai não Vamos ver, filho Vamos ver o que vai falar Para fazer mais peso Olha aqui Não cai não Vou dar mais uma chance, filho Mais uma chance? Mais uma chance O mesmo tu, o mesmo destino Ele roubou Não dá Roubou! Roubou ou não roubou? Três metros atrás do círculo Não, ele não tem Não, você faz da moça Vou sair junto Se você quiser ser robô Não vai ter um negócio de conta Peraí Ou será que eu vou ter que dar largada nessa porra? Dá um celular de conta Eu também liguei o meu Então, demorou Então, só vai dar largada agora Demorou Então vai ter que abortar o pega Se roubar Não, não tem Não, não tem Não tem É isso mesmo? É essa fita Ou não sai Ou então não sai É isso? Tá combinado então Certo? Tá combinado, Rick? Meu amigo É tipo isso Ó Vai ou não vai? Não tem Então pronto Então pronto Então pronto Você vai dar largada Fechou Fechou então Olha onde a sonda Meu logo de control aqui Tô pensando que aqui é piratão Rapaz Aqui tem esse sistema Olha aí esse painel Aqui tá faltando ainda O painel 2021, né? Então tá guardado Vai ser 2022, né? Vai ser isso aí mesmo É verdade 2021 já funcionou Vai ser um S22 Fechou então, galera? Tá Vamos lá Vamos lá de novo Então fechou Ó Eu vou reguando Bora que eu abaixar Olha aqui que eu quero roubar Olha aqui que eu quero roubar Agora você tomou, ele Ah, não deu Nessa vez não deu Agora você tomou, mano O Rick foi ligeiro, mano O Rick é ligeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, cara, velho Agora você ganhou Não, mas é Eu ganhei Mas é que o bagulho sai na frente, mano Mas é louco Tem que sair mais rápido Mas não dá É a moto que é, né? Ele fala mesmo Mas não dá Pode deixar, pode deixar A moto não cai não, não cai não Mas tem que pôr com o fierino aqui Senão não vai dar pra saber quem queimou É Mas a moto sai na frente, mano Não tem como O bagulho pula, mano Tem que pôr o fierino Pula, né, mano? Pula Porque o bagulho já sai Já sai saindo, mano Pula, pula A moto é levinha Essa daqui Pula, mas você viu Que eu passei ele bem aqui, né, mano? É, bem pertinho Eu passei não Aqui, né? Bem, bem Bem em cima mesmo É, tipo assim Quase chegando Ele pulou Aí eu falei assim Mano, eu vou socar a mão É que ela tem o bagulho Se não tivesse nem o que você Não ia conseguir ganhar Saí, né? Não, não ia Porque, tipo assim Na hora que eu ia sair Ela ia empinar Isso Aí eu ia ter que voltar a mão Depois eu ia mandar a mão de novo Ela ia empinar de novo, mano Não, pode ver que é essa Você segurou bem as marchas É Aí o bagulho foi Primeira, segunda no máximo, né? É Eu fui Eu acho que bati segunda Aqui, nem sei que você bati segunda Só que você segura o primeiro Eu fiquei pã, mesmo Aí o bagulho buscou, senão não ia buscar não É mesmo? É Depois você vai ver o vídeo Segunda dá uns Primeira dá uns 180, 170 por hora Tá, mano? Se segurar os 14 dá Mas, mano Naquele segundo o bagulho já estava embalado Beleza, a motinha está boa Não tem o que falar O bagulho é top mesmo E a gente está acelerando Não é nem 200 metros, mano A gente está acelerando Aqui é uns cento e poucos metros Aqui, né? É, isso aí, meu E o bagulho está vindo Que vem de verdade, mesmo Rapaziada, então Não, deu um empate Beleza Eu não vou tirar esse desempate, não Que eu estou com medo de perder Eu tenho um outro desafio Para você Para empatar esse rastro aqui Vixe, molhou ele aí É um desafio mais top Para você Rapaz, aqui não é sempre qualquer coisa Hã? Não é sempre qualquer coisa Ó Não é duas rodas Não é nem? Também não é quatro rodas Não é carro e nem moto Não, se não tem roda Então é dentro da água Não, mas é aqui Não estou olhando, filho Não tem água Então vai, ué Primeiro você precisa saber se aceita Ah, não sei, ué Você quer ver o que é? Ah, não sei Vamos ali, vamos aí no carro Dentro do carro o negócio Vamos ver, então Vamos lá, vamos lá Vamos mostrar para você aqui, meu caro Está pronto ou não? Não, quero ver o que é Mas você não está pronto não, hein Não, não atira em mim, não, filho Não atira em mim, não Tchau Nossa, o inimigo dentro da mala, mano É na bala? É Vai tomar pau Vai tomar pau Olha essa mala O que tem dentro dessa mala aqui, ó Marri, mano É o que tem dentro dessa mala, mano? É uma arma, mano Só pode Então vamos comer uma arma Não tem como querer dar a bala Não, mas vai ser mais rápido que a bala Ah, vai Deixa eu ver Vixe, vai tomar pau mesmo, mano O droga É o Maverick, que é o mesmo? Vixe, mano Mas aí Um drone Eu estou brincando Um Maverick Ar É o mais ali que tem É o mais xing-ling que tem Mas você está na vantagem Não tem roda? Não quero saber Nem roda tem Tem uma desvio turbo aqui É, já ligou Alto giro turbo Então você já se prepara Drone turbo, mano Você está na vantagem Espera aí Primeiramente, você aceita o desafio ou você vai correr? Eu aceito Você vai correr ao vivo aqui já Mas você não vai poder usar combustível É, sem combustível Só bateria Só bateria Você vai tomar uma moto aqui Não vou Hã? Não vou O cavalo está tirando Toma uma moto com o drone, mano Com uma moto Com uma moto de 30 e 10 cavalos Você está na vantagem? Não Por que está na vantagem? Eu estou na vantagem só em peso É mais leve Aqui não tem potência Vou falar já É mais leve Hã? Não usa combustível Tem quatro motor Tem quatro motor Não tem atrito com nada O choro é livre Cadê a vovadeira? Pega para ele Pega para ele agora Se você perdeu Pega para um drone Vou aposentar o Sema Mas eu vou falar um negócio aqui Eu tenho uma dúvida É... Quanto por hora dá? Um drone? Ele dá uns 20 por hora Se perder o drone O que sai, né? Ele sai a 20 por hora Devagarzinho assim Não assusta não Então vai ter que ser duas chances Demorou Igual eu fiz aqui Duas chances de AVM Porque eu pesquisei no meu celular Aqui agora Tem dois modos Não tem dois modos não Modo race Então comenta aí O que vocês acharam Nesse vídeo aqui Vai dar bom? O que vocês acham? Comenta aí O nego vai tomar para o drone O HC versus o drone Sai parado Vou sair para o drone parado E vai sair na moto parado E comanda No próximo vídeo aí Tchau, obrigado Tchau, tchau